Bom dia família do Cantinho de Casa hoje eu vou trazer informações para vocês imprescindíveis esse carinha aqui ele pode matar sua planta esse carinha aqui pode ajudar sua planta a manter as flores esse carinha aqui pode fazer sua planta começar a frutificar pessoal existe alternativa para esse carinha aqui para você usar em suas plantas se você quer saber essas e outras dúvidas além da recomendação que está no sabadão um tempo bem chuvoso você pode fazer um mango com quiabo continue no vídeo que você vai aprender muita coisa interessante então pessoal desde já deixe o like, dê força para o canal que é o combustível do canal continuar fazendo esse trabalho se inscreva no canal acione o balangodango, sininho para você sempre ter as novidades e vamos lá porque você vai ficar muito impressionado com todas as informações que eu vou trazer para você aqui até no final do vídeo são 5 informações imprescindíveis para você que quer cultivar seu pomar e horta em vasos aí então vamos lá então pessoal muita gente tem me falado ah Márcio, comecei a usar o adubo forte frutas minha planta morreu isso é verdade? é verdade o que acontece pessoal? o adubo forte frutas ele é um adubo químico como ele é químico ele tem uma concentração fortíssima de vários nutrientes de vários componentes aí então tem alguns cuidados que a pessoa tem que ter realmente e isso é possível de acontecer qual que é a maneira correta? estou aqui com um litro de água eu vou pegar uma colher de sobremesa vou misturar bem aqui então vamos lá estou aqui no meu pezinho de goiaba agora vou aplicar de forma circular não no centro da planta mas circulando a planta completamente ou então se você for aplicar ele no pó no vaso você vai molhar imediatamente para que não queime as raízes porque ele é muito concentrado então por isso que você tem que diluir ele na água se você fizer isso a sua planta não vai ter nenhum prejuízo não vai queimar nenhuma raiz e ela não vai morrer muito pelo contrário que eu vou explicar para vocês segunda coisa Márcio, eu posso usar isso aqui na minha planta plantada no chão? com certeza só que a recomendação é diferente a forma de aplicação é diferente seria em torno de 150 gramas por metro quadrado e você vai regar imediatamente também lembrando pessoal que para vaso você vai aplicar o produto de 15 em 15 dias é isso mesmo de 15 em 15 dias agora vocês vão me perguntar Márcio, vale a pena usar esse produto aqui? tem alguma solução? alguma alternativa que eu possa usar? pessoal, existe e eu já mostrei aqui no canal para vocês como você vai fazer esse adubo aqui maravilhoso de forma orgânica que você tem em casa e você vai ter um excelente resultado é claro pessoal com esse adubo que eu mostrei que eu ensinei para vocês ele não vai ter absorção na velocidade que o forte fruta vai entregar para a sua planta agora eu vou falar para vocês uma coisa muito importante pessoal se você não tem tempo de ficar separando os elementos tem tempo de preparar essa solução isso aqui é uma alternativa viável Márcio se eu usar esse aqui minha planta vai deixar de ser orgânica? não sua planta deixaria de ser orgânica? causaria algum mal para a sua saúde? se você usar algum agrotóxico ou alguma coisa mas eu já ensinei aqui no canal várias soluções que você não precisa usar agrotóxico nas suas plantas aí e lembrando pessoal que isso aqui não é uma propaganda do produto eu não estou ganhando nada para falar para esclarecer essas dúvidas aqui para vocês agora vamos lá pessoal a alternativa que eu mostrei para vocês aqui no canal com casca de banana cinza eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem não tiver conferido ainda pode conferir que vale muito a pena ok? logicamente ele não tem a velocidade de absorção do forte frutas mas o forte frutas pessoal por que que é interessante dele? eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema ah Márcio mas minha planta ela não segura as flores é só adubação? não é só adubação tem a questão da rega tem a questão do porte da planta mas pode te ajudar a segurar aí as flores da sua planta sim Márcio minha planta não está desenvolvendo pessoal isso pode ser diversos fatores como a poda por exemplo mas esse carinha aqui ou esse carinha aqui vai resolver o seu problema vai fazer sua planta crescer vai fazer as folhas ficarem verdinhas então tem diversas soluções pessoal outra coisa que o pessoal tem me falado ah Márcio mas minhas plantas estão sem gosto as frutas das minhas plantas estão sem gosto ou então as frutas elas estão azedas demais isso aqui vai ajudar também pessoal ou esse essa solução aqui orgânica como eu mostrei pra vocês pessoal muita gente fala também ah não Márcio mas minha planta pega praga muito fácil eu expliquei nesse vídeo aqui porque que isso acontece sua planta está com deficiência de nutrientes ela está muito suscetiva a pragas então você tem que ficar de olho você tem que tomar cuidado então estou fazendo questão de esclarecer aqui pra vocês mas na verdade o que tem aqui tem muito bem definido muito bem separado vários nutrientes nitrogênio pessoal cálcio boro manganês fósforo magnésio cobre modulênio potássio que é fundamental aí pra proteção da sua planta contra pragas tudo mais enxofre ferrozinho tudo que a sua planta precisa eu tenho usado esse produto aqui aqui em casa o Forte Frutas mais de dois anos tanto é que as promoções que eu fiz aqui no canal eu faço questão de presentear porque é uma coisa que funciona e eu não estou aqui pra ser chiita e falar não tem que usar só a adubo orgânica pessoal não tem problema a decisão é sua você decide então não tem problema se outra pessoa usa sua planta não vai deixar de ser orgânica não se você gosta de usar só soluções naturais aí eu vou deixar na descrição do vídeo essa receita aqui pra você também que é sensacional mas que isso é que ajuda a sua planta faz ela frutificar faz você ter ótimos registrados com certeza pessoal eu peço desculpas pra vocês por não ter esclarecido isso anteriormente realmente eu já recomendei várias vezes mas não expliquei mas é possível realmente se você não usar da forma correta você ter esse tipo de problema como dica aí pra você se alguém quiser adquirir esse adubo aqui eu vou deixar vários links na descrição do vídeo com algumas lojas que eu costumo comprar ele num preço bem bacana aí ok pessoal então pessoal desde já eu agradeço vocês por ter acompanhado aí o vídeo até o final abraço pra vocês todos fiquem com Deus compartilha esse vídeo com as pessoas você gosta aquele abraço até mais tchau 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 tchau